A CIDADE NO BRASIL 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 É o que faz apoio Olha o flash Mas ficaram o flash Mas ficaram o flash Oh 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 Nós ta batalhando meu mano Só que eu chego na provisação Seu nome é Andrade, tava lá em 8T1 Juntam no time do Mengão Então meu mano agora que eu vou falar Cê tá comigo aqui na batalha Cê foi proceder e eu decentei Mas eu sempre nunca da falha Tá ligado mano que cê falou, tá ligado que agora puxou Assunto agora é filosofia Tá ligado que eu sou o Davi, agora cê se fudeu Que eu vou matar o Golias Tá ligado mano que eu chego mandando aqui Então não, tá bom? Agora uma coisa eu falo pra vocês Tô batalhando Toda vez, essa rima, mesma vez Então tá ligado como eu vou falar Cê vai matar o Golias, agora não herda Só que você não vai me matar Porque você fumou a pedra Cala a boca meu parceiro Mano você só se sobrestar e vou livrar do grupo Gigantes são burros por isso eles caem Seu babaca Que eu chego mandando Agora que eu vou embrazar Eu chego só pra te assassinar Ou, agora que cê vai embrazar Agora que eu vou cair Vou cair em cima de você Levante o Maga Qual aquele Meifi Cê vai cair no Meifi Seu clima tá meio frio Tá ligado meu mano que hoje eu vou te matar aqui Puta que pariu meu mano, vou falar pra você Você nunca acerta mano Eu nunca vi o indicado quanto maior a queda Tá ligado que eu chego Até que vai me matar Pronto Eu parou Barulho pro terceiro round Ooooooo Quer jogo que meu mão no T-A foi superior Barulho, mão pra cima Ooooooo Andrade Ooooooo Com vocês Andrade Deixa pra mim, rapaz Andrade, próxima fase Barulho pro T-A, rapaz Barulho pro T-A, rapaz Barulho pro T-A, rapaz Deutsch Barulho pro T-A Acabou Tize Tize ung Obrigado.